DEUS ESTÁ NO COMANDO Deus, com autoridade, está no comando. Na verdade, sempre esteve e estará. Tudo Ele controla pelo poder do Espírito Santo e em tua vida, creias, todos os dias agirá. Não temas aos espantos noturnos, nem alguma seta que voe de dia. O Senhor não dorme e em todos os turnos te protegerá, sendo teu escudo e teu guia. Ele te livrará do laço do passarinheiro e te esconderá das pestes perniciosas, provando que é teu amigo e companheiro, e que fez de ti, em seu jardim, a mais linda e perfumada das rosas. Mil cairão do teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Então, fica em paz, os que estavam à tua espreita, com ódio mordaz, por ordem da palavra, já foram todos vencidos. E tu, a partir de agora, passas a ser, de servo humilhado e pelo mal oprimido, um soldado por Cristo, exaltado e redimido.